O que é que tá acontecendo? Tá tudo bem, meu filho. Tudo bem. Mãe? Oi. O que é que tá acontecendo? O que é que era aquilo? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas onde tá bem, tá? Tá tudo bem. É o papai. É o papai. Onde? 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 Mãe? Mãe? Ah, meu Deus. Tudo bem, tudo bem. Mãe? 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 O que é isso? 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 O que é isso?